Qual é o tempo ideal para você descansar entre as séries do treino para otimizar o ganho de massa muscular mais hipertrofia? Será que você está descansando demais e vacilando no seu treino? Será que você está descansando de menos e perdendo performance? Vamos acabar com todas essas dúvidas. Fala, galera! Meu nome é Will Detilha e esse aqui é o Mesa Maromba, que é conteúdo 100% sem novela. E para começar já, desculpe o botão de like. E sem mais delongas, vamos para o tema intervalo no treino. A gente vai dividir esse vídeo aqui, a gente vai estruturar. Vamos explicar primeiro tipos de intervalo, para que serve o intervalo e isso vai nos levar a conclusões interessantes. E vamos falar depois de estudos científicos o que mostra sobre o tempo ideal de descanso entre as séries para força e hipertrofia. Então, vamos lá! Para a gente falar dos tipos de intervalo, galera, a gente tem algumas variantes aqui. Você tem o intervalo fixo de treino, que é aquele, ou seja, é um número pré-determinado. Eu vou dar tantos segundos ou eu vou dar tantos minutos. Não interessa se você está cansado, se você não está, se você está descansando demais, de menos. Você vai respeitar um intervalo pré-determinado. Você tem o fixo curto, que geralmente vai ficar abaixo de um minuto. Você tem o fixo médio, que seria mais ou menos de um minuto a dois minutos. Você tem o fixo longo, que seria acima de dois minutos, indo até mais ou menos cinco minutos. Você tem até os muito longos, que é acima de cinco minutos. O pessoal que faz treino específico de força, quando está nas séries mais pesadas, costuma, inclusive, descansar às vezes sete ou oito minutos. São intervalos bem grandes. Nós temos outros tipos também, que é a marcação por o seu parceiro de treino. Isso mesmo. O Arnold chamava isso de eu vou, você vai. Isso aqui está incluso na enciclopédia do fisiculturismo dele. Como é que funciona essa marcação pelo parceiro de treino? O tempo de descanso, o seu tempo de descanso, é exatamente o tempo de execução do parceiro. Quando ele termina a série, você entra logo na sequência. Por isso que chama eu vou, você vai. É um método bem interessante, que é muito fluido. A questão aqui é que tem um leve problema, que se o seu parceiro de treino fizer um tempo de execução diferente do seu, vocês vão estar descansando tempos diferentes. Isso pode ser um problema. E tem mais um tipo aqui, que é interessante, que é a percepção própria. Essa percepção própria, eu só indicaria para quem é muito experiente em musculação. Ou seja, praticantes iniciantes ou intermediários, provavelmente não vai ter uma boa percepção. Esse tipo de intervalo seria uma marcação fisiológica. Você mesmo sugere um intervalo baseado se você está percebendo que está ou não preparado para a próxima série. Por isso que tem que ter experiência. A percepção corporal, você tem que ter muita noção se você já está pronto para ir para a próxima série. Tem que ser muito honesto para não fazer corpo mole, porque o seu corpo quer sempre descansar mais do que precisa. Seu corpo quer moleza. Então, você tem que ser assim, bem experiente e ter certeza que você foi ali para treinar mesmo. Agora, para que serve o intervalo? Embora isso aqui possa parecer uma pergunta meio estúpida, mas a gente precisa voltar na base e saber qual é a função do intervalo para tirar conclusões importantes. Basicamente, a gente pode definir como ele serve para proporcionar um volume de treino adequado. Por que eu falo isso? Porque se você não desse intervalo, você faria uma série só no seu treino. Pensa que não existe intervalo entre as séries. Então, você vai ser obrigado a fazer uma série só. Você vai até a falha, acabou o treino. Então, o intervalo é uma ferramenta para que você consiga aumentar o volume de treinamento. Você não vai falhar e já acabou. Você vai dar um tempo de descanso, vai se recuperar para continuar aquele volume de treinamento. E também em condições ideais para um objetivo específico. Por que em condições ideais para um objetivo específico? Imagina que você é um atleta de força, onde você quer especificamente força bruta. Você vai ter um intervalo de treino diferente de um atleta, por exemplo, de resistência. Vamos pegar um maratonista. A gente vai pegar os extremos aí para ficar mais didático. Pega um maratonista. Ele faz uma prova de 42 quilômetros. Este atleta precisa de força bruta? Não. Ele só precisa ter músculos bem preparados para aguentar uma prova de longa duração e de endurance. Você tem uma maratona ali. Se você der um passo por metro, você está dando 42 mil passos. Olha só. Você precisa de resistência, não de força bruta. Cada passo você não faz muita força. Mas se você não tem um músculo bem preparado e você fizer esse tanto de repetição, você vai ficar extremamente dolorido ou nem vai aguentar. Então, esse atleta precisa de resistência. O treino dele, de musculação, porque a musculação é base para todos os esportes. Então, você sempre pode usar a musculação para melhorar a performance de um atleta, seja qual a atividade for. O treino para um atleta de resistência, ele vai ter muitas repetições, menos intervalo para reproduzir o que ele faz na prova dele, o que ele faz no esporte dele. Na maratona não tem descanso, é tudo contínuo. Então, não tem porque ficar dando muito intervalo. Então, você vai usar muitas repetições, menos intervalo, objetivo específico. Já o atleta de força, pega um atleta de powerlifting. Ele precisa, para vencer a prova, para vencer o campeonato, ele precisa simplesmente fazer uma repetição com a maior carga do dia, da prova. Então, ele não precisa de resistência, ele precisa de força bruta. Nesse caso, ele vai usar intervalos maiores e poucas repetições. Então, só para vocês entenderem, daí que você começa a sacar a função do intervalo no treino. Agora, vamos para a famosa pergunta de um milhão de dólares. Qual que é o intervalo ideal para a força e hipertrofia? Principalmente para a hipertrofia, que é o público-alvo aqui desse canal. Vamos pegar estudos científicos. Eu peguei primeiro, eu anotei primeiro de hipertrofia, mas eu gostaria de falar primeiro do de força, que é um pouco mais certeiro, um pouco mais categórico. Então, tem um estudo aí de Gergrich e colegas, 2017. Na verdade, é uma revisão de 23 estudos. Isso aqui que é legal. Você não está olhando para um estudo só, você está olhando já para um monte de estudos. Que no total, está envolvendo 491 indivíduos. Eles pegaram então e separaram em cada um desses estudos, dois grupos, para comparar os resultados. Um grupo com intervalo longo, acima de dois minutos em média, e um grupo com intervalo curto entre as séries, abaixo de um minuto, de um minuto para baixo. Qual que foi o resultado? Lembrando que aqui a gente quer checar o melhor desempenho de força. Intervalo longo maximiza os ganhos de força. Então, está aí uma revisão com 23 estudos. Isso bate com a aplicação prática dos atletas de força. Então, se você pegar o powerlifting, por exemplo, eles realmente, quando vão para as séries mais pesadas do treino, dão intervalos maiores. Está de acordo aí com a prática. O que se mostrou na ciência com a prática dos atletas nas modalidades de força. Vamos pegar agora hipertrofia aqui. O mesmo pesquisador, o Gergrich, também em 2017, não é o mesmo estudo. Aqui é o mesmo pesquisador e colegas em 2017. Ele fez uma revisão agora para checar o intervalo ótimo para hipertrofia. Então, nessa revisão, ele pegou seis estudos, que no total envolveu 115 indivíduos. Como é que foi feito isso? Então, o grupo curto descansou menos de um minuto e o grupo de longo intervalo, aproximadamente 2 minutos e 30 segundos em média. Resultado. Qual foi a vantagem? E aí, galera, tem alguma ideia? Então, a vantagem foi para o grupo que fez intervalo maior. Tem algumas coisas para a gente comentar aqui. Isso aqui parece um pouco contra a prática dos atletas de fisiculturismo, que seria a Fórmula 1 da hipertrofia. Assim como no powerlifting você tem a Fórmula 1 da força, no fisiculturismo você tem a Fórmula 1 da hipertrofia, porque o objetivo não é quem levanta mais carga. Eles nem checam isso no campeonato. Eles checam no campeonato como o atleta está, como está a composição corporal. Então, mais massa muscular é muito importante. E, normalmente, os fisiculturistas dão intervalos menores, não de 2 minutos e 30. Então, é uma coisa que chama a atenção por ir um pouco contra a prática dos atletas de alta performance. Mas tem algumas coisas para a gente levantar aqui. A justificativa dessa própria revisão é que dando intervalos mais longos você consegue mais volume. Então, isso aqui é uma coisa que fica bem claro. Quando você olha os estudos, você sempre, e principalmente quando é relacionado à hipertrofia, você sempre vai ver os pesquisadores batendo na tecla de volume. Tem um termo que chama-se volume load, em inglês, que seria algo como volume de carga. É um conceito super importante que eu vou falar mais para frente no vídeo. Então, guardem esse termo aqui que a gente vai falar disso mais para frente. A questão é, se a gente está falando que o intervalo longo propicia um volume maior de treino e por isso que propicia mais hipertrofia, teve uma vantagem aqui no grupo de longo intervalo, a gente teria que ver se a questão é volume ou se é intervalo. Então, nós fomos procurar um estudo que equalizasse o volume. Ou seja, tanto o grupo que fez intervalo longo quanto o grupo que fez intervalo curto, no final das contas, acabou treinando a mesma quantidade de volume. E muito difícil achar esse estudo, mas a gente encontrou um de Fink e Colegas 2016. Foi o único que a gente achou que equalizou o volume. Se vocês até souberem de outros estudos de intervalo entre as séries que equalizam volume, pode deixar nos comentários aí, porque a gente não encontrou, a gente só encontrou esse aqui, do Fink e Colegas 2016. E aí, como é que foi feito? O grupo curto, que é de um minuto para baixo, fez 20 repetições máximas. Você pode ver que está com uma carga menor, para você conseguir fazer 20 repetições. E o grupo, com longos intervalos, claro, consegue uma carga maior, fez 8 repetições máximas. Só que como você tem um número maior de repetições e carga menor, você equilibra o volume. A gente já vai falar disso também, desse conceito aqui, volume load. Qual foi o resultado com volume equalizado? Olha só que interessante. Ganhos de massa muscular similares, e ainda com uma leve vantagem para intervalo curto. Olha só que interessante. E aí, a conclusão para força, no mesmo estudo, vantagem para longo intervalo. Então, parece que está muito bem fundamentado que quando você quer força, intervalos maiores entre as séries. E isso é para a gente, é muito óbvio você chegar nessa conclusão, porque quando você vai fazer um treino de força, você precisa de estímulo mais tensional, ou seja, mais carga. É esse o seu objetivo, é levantar mais carga. E se você dá intervalos curtos, o que vai acontecendo durante o treino? Ou você é obrigado a diminuir o número de repetições, ou diminuir a carga. Porque no intervalo curto, você não se recuperou totalmente. Então, quando você vai para a próxima série, você vai se desgastar mais. Aí você descansa pouco, vai para a próxima série, vai se desgastar mais. Vai chegar uma hora que você é obrigado a mexer na carga, ou vai fazer menos repetições. Aí, ok. O que a gente faz com esse monte de informação? Como é que a gente vai concluir isso? Então, vamos lá. Conclusão. Se você tem um tempo de treino, a disponibilidade de treinar maior, você deveria, ou pode usar intervalos mais longos, justamente para você atingir maior volume. Só que o caso da maioria não é esse. Quem não vive disso, ou quem não tem muito tempo disponível no dia, a gente vive uma correria danada, a maioria está nesse caso aqui, tempo de treino mais restrito. Você não tem muitas horas do seu dia para se dedicar à musculação. A maioria das pessoas vão ter ali uma hora, 50 minutos, ou coisa do tipo. Se for esse o caso, tempo de treino mais restrito no dia, você deveria usar intervalos mais curtos, pela mesma razão do volume, porque é com intervalos mais curtos que você vai conseguir mais volume. Aí você fala, como assim? Vamos lá. Vamos para o exemplo prático aqui para vocês entenderem agora. Agora que vai entrar o que eu falei no meio do vídeo lá, o conceito de volume load. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que séries multiplicado por repetições multiplicado pela carga. Isso que significa o volume de carga, né? Volume load. E isso é o que está sendo muito bem fundamentado na literatura. Se você pegar a maioria dos estudos que falam de hipertrofia, eles sempre apontam para essa questão aqui, o volume load, o volume de carga. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, olha só, num exemplo prático, agora vai ficar uma coisa bem matemática, vai ser um trecho bem matemático desse vídeo. Presta atenção. Eu vou pegar aqui duas abordagens. Numa abordagem, você vai treinar com um minuto de intervalo. Na outra abordagem, para a gente comparar, você treinaria com três minutos de intervalo. Ora, se você está dando três minutos de intervalo ao invés de um, subentende-se que você aguentaria uma carga maior no decorrer do treino, tá? Então, eu vou simular aqui como se você fosse fazer um supino. Você vai fazer, então, quatro séries de dez repetições com cem quilos. Vou imaginar que é cerca de quarenta quilos de cada lado, mais vinte quilos da barra, se for uma barra olímpica, tá? Então, um supino com cem quilos, quatro séries de dez, né? E aí, você atinge, então, qual que é o volume load disso aqui, ó? Quatro mil. Por quê? Cem quilos vezes dez mil vezes quatro séries, quatro mil. Ok. Como é que ficaria isso na abordagem de um minuto? Eu vou fazer aqui um negócio, tá? Para demonstrar como, se você tiver tempo restrito, como você ainda consegue atingir mais volume com intervalo curto. e eu vou abaixar a carga absurdamente aqui, tá? Eu vou colocar sessenta quilos para um minuto. Então, repara bem no que eu estou fazendo, tá? Isso é uma coisa que não aconteceria na realidade. Se você aguenta fazer supino com cem quilos nas quatro séries de dez repetições com cem quilos, dando três minutos de intervalo, se você diminuir esse intervalo para um minuto, você não vai cair tanto a carga, assim, quase pela metade, porque está caindo quase pela metade. Se você aguentaria mais do que sessenta. Mas vamos imaginar que a carga está caindo quase na metade. Então, você teria sessenta quilos vezes dez, seiscentos, vezes dez reps, seiscentos, vezes quatro séries, dois e quatrocentos. Opa! Eu estou atingindo mais volume aqui, nessa abordagem de três minutos. Agora, vamos ver quanto tempo a gente gastou para fazer este exercício. nessa primeira abordagem, eu tenho, então, quatro séries descansando um minuto de intervalo. Então, eu vou descansar, na verdade, de intervalo no total, três minutos. Por quê? Porque na primeira série você não descansa. Você chega lá na academia, chega no local de treino e já faz a primeira série. Então, você faz a primeira série, descansa, faz a segunda série, descansa de novo, faz a terceira série, descansa de novo. Aí, você vai para a quarta. Então, você tem três intervalos. três intervalos descansando um minuto, três minutos. Vamos imaginar aqui para fazer a execução desse exercício, são dez repetições, eu gasto trinta segundos. Seria três segundos por repetição. Acho que está legal isso aí. Então, você tem quatro séries vezes meio minuto cada série, trinta segundos, dois minutos. Como eu descansei três intervalos de um minuto, três mais dois, você gastou cinco minutos para fazer este exercício. vamos para outra abordagem agora, descansando três minutos. Bom, eu tenho quatro séries, então, eu tenho três intervalos, vezes três minutos, nove minutos. Então, você ficou nove minutos só descansando. E, vamos imaginar a mesma velocidade de execução, trinta segundos por série, que com quatro séries daria dois minutos. Então, eu descanso, nove mais dois, onze minutos. Então, enquanto na primeira abordagem eu levei cinco minutos para fazer esse volume aqui, de dois e quatrocentos, na abordagem de três minutos eu demorei onze minutos para fazer quatro mil. Ou seja, eu demorei mais que o dobro do tempo para fazer um volume que não é o dobro. Se você extrapolar esse padrão aqui, vamos imaginar que você tem, você é uma pessoa que tem o tempo corrido, você tem quarenta e cinco minutos só para treinar musculação no seu dia. Você não pode ficar mais que isso, não vai funcionar. quarenta e cinco minutos. Quantos bloquinhos de cinco minutos você tem? Você tem nove bloquinhos. Nove vezes cinco dá quarenta e cinco. Se você extrapolar esse padrão por nove vezes, você teria nove vezes dois e quatrocentos, vinte e um e seiscentos. Tá? Agora, na abordagem de três minutos, quantos bloquinhos você tem de onze minutos? Você tem só quatro, porque onze vezes quatro é quarenta e quatro. Então, você faria quatro vezes quatro mil, dezesseis mil. Onde que deu mais volume? Aqui, no curto intervalo. Por isso que eu estou falando, se você tem um tempo restrito de treino no seu dia, como é que você atinge mais volume? Você atinge com intervalos mais curtos, mesmo que a carga caia. Aí você vai falar assim para mim, tá, mas aqui você não vai conseguir extrapolar isso aqui para nove vezes, né? Se você continuar fazendo, as cargas vão caindo. Só que não se esqueça que eu já derrubei a carga quase pela metade. Nessa abordagem aqui, eu estou usando cem quilos, tá? Aqui eu estou usando quase metade, pessoal. Então, já derrubou as cargas absurdamente. Então, eu já estou usando cargas bem diferentes. Mesmo assim, eu fiz isso de propósito. Mesmo assim, você consegue bem mais volume com curto intervalo de tempo. Agora, se você é uma pessoa que tem um tempo de treino, né? Se você tem disponibilidade para treinar duas horas, duas horas e meia, essa abordagem vai acabar ganhando no volume. Por quê? Porque aí vai dar condição suficiente, tempo suficiente para você fazer vários bloquinhos desse. E aqui, se você está descansando só um minuto, cara, você não vai aguentar treinar duas horas. Porque vai dar uma quantidade absurda de séries, tá? Aqui, quatro séries em cinco minutos. Nove vezes quatro vai dar 36 séries já, que é coisa para cacete. se você extrapolar isso para duas horas, vai dar, porra, mais de 70, 80 séries. Você não vai aguentar, você vai desmaiar, você vai ser obrigado a parar o treino. Aqui já não. Aqui você vai conseguir, como você está dando muito mais intervalos, você vai conseguir fazer mais séries sem ficar tão cansado. E você pode ver que os treinos de powerlift dos atletas de força costumam demorar muito, tá? Eu mesmo já fiz um protocolo de powerlift que eu demorava três horas na academia. Mas era nessa pegada aqui, muito intervalo. Então é basicamente isso, pessoal. Isso que a gente pode concluir. Se você ver o meu vídeo de super séries, até deixei anotado aqui, se você ver o meu vídeo de super séries, vou deixar o card aqui, a gente chega na mesma conclusão. Tem vários estudos ali que foram comparar super séries com séries tradicional para ver o que gerava mais hipertrofia. Vai cair na mesma conclusão. se você tem tempo restrito de treino, você pode usar ou deve usar a super séries porque você consegue mais volume. Você tem, sei lá, 20 minutos para treinar, 25 minutos para treinar, um tempo muito restrito, a super séries acaba gerando mais volume por quê? Porque você nem descansa. Super séries significa eu acabo um exercício sem descansar eu vou para o outro. Aí depois que vem um intervalo para fazer mais uma rodada. Então, quando a gente fala de hipertrofia, a gente sempre vai cair nesse conceito de volume. e aí você precisa ver que abordagem você vai utilizar para as condições que você tem no momento e no caso aqui desse vídeo, o tema desse vídeo é o tempo disponível que você tem para atingir uma maior carga de volume ou volume load. Maravilha, pessoal. Se você gostou do vídeo, destrói o botão de like e se liga agora. Três razões para entrar no meu site. willdetili.com.br Razão número um vai baixar de graça um e-book com as sete regras para o treino perfeito. De graça só ir lá e baixar lê aplica hoje mesmo no seu treino. Segunda razão se cadastra na minha lista especial de e-mails e ali tem oportunidades exclusivas como por exemplo a razão número três o forma perfeito. Se você acha que meus vídeos são informativos se você acha que meus vídeos te ajudam a melhorar a performance na musculação espera só para você conhecer o projeto o formato perfeito é o melhor do conteúdo técnico em formato de curso passo a passo didática excepcional que a gente dedicou nesse curso unido com uma comunidade a nossa tribo então você tem o melhor da informação com o melhor da didática mais uma comunidade grande problema das pessoas é tentar fazer tudo sozinho muitas vezes acaba querendo um meio ambiente desmotivador quando você está dentro de uma tribo dentro de uma família você tem muito mais engajamento comprometimento e aí você consegue colocar em prática mais facilmente tudo aquilo que você tem no curso então é um projeto que se você entrar de cabeça é impossível não ter grandes resultados se inscreve lá wildetile.com.br para você saber quando vai ser a próxima turma do Forma Perfeita é isso aí pessoal tamo junto abraços e bons treinos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri